O que é a modernização das leis trabalhistas? Para coibir pedidos infundados, a sucubência é recíproca. Ela já existe no processo civil, ou seja, a parte que perde arca com as custas do processo. E será sempre recíproca. A parte paga pelos pedidos que perde. Caso ganhe todos os que solicitou, o reclamante não terá que pagar nada. E é bom esclarecer que a gratuidade da justiça é um direito garantido pela Constituição Federal. A modernização não altera essa prerrogativa dos que não podem arcar com as custas do processo. Modernizar é necessário para avançar.